Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para falar sobre equipamento de treinamento. Como a gente sabe, o mundo esportivo, ele cada dia mais vai superando em relação à produção de seus equipamentos, seja para a corrida, seja para ciclismo, tudo em busca de um melhor desempenho do atleta. E para beneficiar isso também, são desenvolvidos alguns equipamentos que vêm para auxiliar o treino. Dentre esses equipamentos, hoje a gente conhece a máscara de treino, que é uma máscara específica para o atleta trabalhar como se fosse simulando o baixo consumo de oxigênio. Seria um treinamento em hipóxia. E o questionamento que eu tenho a fazer é, será que essas máscaras de treino valem aquilo que elas oferecem? A gente sabe que são poucos estudos que existem nessa área. Os estudos, eles são controversos, mas eles possuem, em sua maioria, um senso comum, que é que essas máscaras, elas promovem uma pequena melhora nos músculos inspiratórios e inspiratórios. Mas só isso, para nós atletas de resistência, de endurance, como quer que seja, é pouco. Lógico que o treinamento dos músculos inspiratórios e inspiratórios vai nos trazer mais conforto em determinadas situações da prova. Mas, podemos, pelo mesmo valor de uma máscara dessa, adquirir uma bomba respiratória, que é um equipamento apropriado para esse tipo de trabalho. Então, para quem não sabe, a máscara é nesse modelo. Eu abri ela aqui, para mostrar ao pessoal. É esse modelo aqui. Esse modelo eu comprei em um site de vendas, na China, justamente para não pagar um valor absurdo no equipamento. Ele possui seis níveis de abertura da sua válvula. Ela tem essa entrada e saída de ar, que vai do 1 ao 6. A gente vê que no 1 é bem aberto e no 6 é apenas dois orifícios muito pequenos. Possui essa borracha, que vai auxiliar na entrada e saída de ar. Que tem essa cor verde, que é a mais fácil. Aí tem a preta, que é a mais forte e a vermelha, que é a média. Então, ela é colocada no rosto. Ela possui essa parte aqui de borracha, para evitar que o ar saia por sua lateral. Porém, um grande desconforto que ela provoca é que aqui, com a transpiração, ela começa a acumular suor dentro. E esse suor incomoda muito. Então, esse é o equipamento. Então, ela vem com a propósito de promover um treinamento hipóxia e, em segundo momento, o treinamento da musculatura respiratória. Mas os estudos mostram que ela promove apenas uma leve melhora no treinamento da musculatura respiratória. Então, falando aí de hipóxia, para quem não sabe, hipóxia é a ausência de oxigênio. E o treinamento hipóxia seria o trabalho, o treinamento com o controle do oxigênio. Uma redução do oxigênio para simular grandes altitudes. Que os estudos mostram que, com pouco oxigênio, nós produzimos mais hemácias. Hoje, o treinamento respiratório faz parte do treinamento de condicionamento físico dos atletas de elite. Então, eles usam uma bomba específica, uma bomba respiratória, antes do trabalho principal, antes de participar da prova, de um treino mais forte. Então, o que eles fazem esse treinamento para se preparar, né? Então, o que essa máscara promove é a redução do ar, do fluxo de ar, que só vai trazer desconforto e vai antecipar a nossa percepção de esforço. Diminui o nosso desempenho muscular. Existem estudos, um estudo de 2016, que mostra isso também, que vai aumentar a percepção de esforço. Vai trazer uma fadiga muscular antecipada e não vai trazer benefício nenhum metabólico. Então, o que os sites de venda no Brasil pedem em relação a essa máscara, no meu ponto de vista, não é viável. É um preço muito alto para o pouco que ela oferece. Talvez, um trabalho de abdominal que você vai fazer em casa, que é um trabalho mais curto, um treinamento com a roupa, que é aquela corda naval. Alguns treinos mais curtos, você pode utilizar a máscara em um nível mais puxado, um nível mais pesado, para trabalhar justamente os músculos respiratórios. Mas, durante o treinamento em si, da corrida, da musculação ou do ciclismo, ele vai trazer apenas desconforto e pouco ganho. Então, se você tem um treino programado de uma hora e meia, duas horas, uma hora de ciclismo, de corrida, com a máscara, ou você vai passar pouco tempo com a máscara e logo vai retirar, ou então você vai antecipar o término do seu treino. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostem e deixe os comentários aí com relação a isso. Quem quiser, eu disponibilizo. Eu tenho alguns artigos dos que eu li e um livro básico que eu tenho para o estudo do treinamento respiratório. é esse aqui, treinamento respiratório para um desempenho superior de Alisson McConnel. McConnel é um cara que há muito tempo vem estudando essa área. Ele simplesmente tem um campeão olímpico que é de 92 até 2004. O cara foi campeão de tudo treinando com ele. Então, é um cara que tem bastante know-how para falar com relação a isso. Então, é isso aí, galera. Espero que gostem e até a próxima. Valeu! E aí